Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e curiosidade, no vídeo de hoje eu separei aqui muitas teorias a respeito de coisas que podem estar chegando na próxima temporada do jogo, afinal, amanhã já é o evento final, a temporada já tá quase terminando, e eu sempre faço um resumão aqui das teorias, que eu acho bem legal discutir com vocês. Lembrando que tudo que eu falar aqui são teorias, ou seja, nada é 100% confirmado, apesar de muitas coisas serem praticamente confirmadas, nada foi de fato confirmado pela época, ou seja, tudo é baseado em teorias e especulações da comunidade até o momento, tá? Mas antes, eu só quero avisar que se você quiser comprar o novo Pass de Batalha, que vai ser lançado em breve, apoiando aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador da loja, afinal, é uma época bem importante para os criadores de conteúdo, muita gente compra o novo Pass e tudo, então não esqueça de apoiar algum criador, e se você escolher aqui o canal, eu agradecer muito mesmo, tá? Mas enfim, manos, pra começar então eu vou falar do Pass de Batalha. A gente não tem muito o que falar do Pass por conta dessa imagem aqui, né, que todo mundo sabe, ela foi vazada aí nos últimos dias, e provavelmente ela está correta, né, por conta ali da skin do clube, que é a Robomecha, que foi anunciada recentemente pela época, e esse vazamento aconteceu antes aí do anúncio, ou seja, né, praticamente confirmando que ele é verdadeiro, só um lembrete, né, que eu já comentei aqui, inclusive, que aquela skin masculina na aba de recompensas bônus, possivelmente vai ser substituída por outra skin, ou seja, ela não vai ser parte do próximo Pass pelo que parece. Então nessa imagem a gente tem o que? Quatro skins do Pass normal, né, e a skin extra, skin secreta, enfim, né, chame como você quiser. A gente tem ali o Darth Vader e também o Indiana Jones, né, sendo skin de parceria. E, mano, na minha opinião, eu acho que não vai mais ter nenhuma outra skin de parceria no Pass, porque nas últimas temporadas, se a gente analisar, praticamente não passa de duas skins de parceria. Se a gente pegar o dessa temporada, por exemplo, a gente tem ali o Doutor Estranho, né, que é da categoria 100, e também o Gatuno, né, que é skin extra, secreta, enfim. E a mesma coisa, pelo jeito, vai ser aí com a próxima temporada. Tem ali o Darth Vader, que provavelmente vai ser skin de categoria 100, né, assim como o Doutor Estranho, e o Indiana Jones, né, ali já mostra que vai ser a skin extra, né, aí da próxima temporada, tá? Ou seja, eu acho que as outras skins que não aparecem nessa imagem vazada, né, que serão três, no caso, aí que estão faltando, não vão ser de parceria, tá? E uma dessas teorias que já tá circulando é sobre ser a skin do Jones e Prisioneiro, ou até mesmo uma nova versão da Paradigma. Porque, olhem só, já foi vazado pelos leakers, a Epic Games já colocou nos arquivos, aí a skin do Jones e Prisioneiro, e da Paradigma, né, um pouco diferente, na versão de NPC. Ou seja, amanhã no evento, provavelmente eles vão tá aparecendo, né, inclusive muita gente tinha comentado, né, que as skins poderão tá sendo lançadas na loja, perto do evento final. Só que, mano, o evento já é amanhã, elas não apareceram na loja, então acho que isso não vai acontecer. Ou elas vão ser lançadas na loja, logo no início da próxima temporada, né, de vez em quando isso acontece, ou uma delas, né, pode fazer parte do próximo passo. Ou quem sabe até mesmo as duas, já que provavelmente elas vão aparecer no evento, né, muita chance disso realmente acontecer. A skin do Jones e Prisioneiro, né, muita gente comenta já faz um certo tempo, mas agora, que pelo jeito vai aparecer no evento, né, realmente tem grande chance de ser o próximo passo, né, ou ser lançado na loja logo no início. A mesma coisa com a Paradigma um pouco diferenciada. Então, resumindo aqui, né, skin de passe de batalha, a gente tem ali Darth Vader, a skin, né, do lado dele ali, feminina, que o pessoal chama de skin do Nintendo Switch, que é bem bonito, inclusive. Tem ali, né, aquele boneco meio montável e a skin ali, né, de cabelo rosa embaixo, feminina. E também o Diana Jones sendo a skin secreta extra, tá? Então, faltariam aí três skins, né, pra fazer parte, pra compor no próximo passo. Como eu disse, né, duas delas podem ser ali o Jones e Prisioneiro, a Paradigma, ou quem sabe, né, serão outros personagens, mas eu não acho que vai ter outra skin de parceria, tá? Mas, enfim, né, se você tem alguma teoria a respeito de uma outra skin, um novo personagem, que pode estar chegando no passo e fica à vontade pra comentar aí embaixo. E bom, manos, agora eu quero falar sobre o mapa. E aqui tá uma parada bem interessante, né, a comunidade não entrou ainda num acordo, né, vou dizer assim, de como que vai ser o próximo mapa. A gente sabe, né, que o mapa provavelmente não vai mudar tanto assim, né, pode mudar ali alguns biomas, algumas partes, mas não vai mudar uma no mapa por inteiro, né? Muita gente tá comentando duas teorias, uma delas é que uma parte do mapa pode ser um tema de futuro e a outra teoria é que vai ser um mapa mais seco, né? Vai ser um tema aí mais seco, um bioma diferenciado nesse estilo aí também. Bom, são teorias interessantes, né, nenhuma delas é confirmado. A teoria do bioma seco, né, o pessoal ali meio que vazou algumas coisas, então isso realmente pode estar acontecendo. Mas uma parada, né, que muita gente tá falando também, que eu tinha comentado aqui no canal, é sobre a chegada do vulcão, tá? Porque, olhem só, a gente tem lá o Clarindiara, né, que fica meio numa cratera, que se parece muito com o vulcão. Chegou recentemente, né, o pacote gratuito, que tem essa temática. Voltaram os pacotes vulcânicos na loja, né, quem sabe Epic Games dando essa dica, né, que pode ter um vulcão no próximo mapa. Só que olhem só, manos, uma coisa que pode estar acontecendo também é a chegada de um local do Darth Vader. Afinal, né, ele vai fazer parte do próximo passe, há indícios que ele vai ser um NPC também no mapa. Então, se tiver o NPC, né, o chefe Darth Vader, pode ter um local dele, muito possivelmente, no mapa. Então, já tô mostrando aí na tela, né, o castelo do Darth Vader, a fortaleza dele, enfim, que é mais ou menos isso aí, manos. A gente pode ver que tem o que ao redor? Tem lava. E se parece muito até, né, com o vulcão. Então, o pessoal tá comentando que, na verdade, não vai ter um vulcão onde lá tem o Clarindiara. Vai ter esse castelo do Darth Vader que tem lava também em tudo, já que ficará praticamente no mesmo local, tá ligado? Só mudaria que ali tem um castelo e no vulcão não teria, né, vamos dizer assim. Então, manos, tá aí uma teoria realmente bem interessante, né, tirando o fato aí das teorias ter uma futuro, ter um mapa um pouco mais seco, tem essa parte aqui do local do Darth Vader que realmente pode estar acontecendo, beleza? Não é nada confirmado, né, como eu já falei, são apenas teorias. Mas tem uma parada que eu realmente achei bem interessante para ser compartilhada aqui com vocês. E, bom, outra coisa muito interessante, né, com relação a Star Wars é a chegada de um possível novo veículo, que é o quê, manos? O AT-AT. Ele já foi vazado aí pelo dono de Mostardão, né, colocando o AT-AT no seu banner do Twitter. Então, o Mostardão não ia colocar sem motivo nenhum. Então, muita gente tá falando que o AT-AT pode ser um novo veículo, né, aí da próxima temporada. Realmente tá aí uma parada importante também. A gente sabe que a Epic Games, né, gosta de lançar novos veículos, novas mecânicas assim. E o AT-AT, né, se encaixaria muito bem na temporada que o Darth Vader fosse lançado. Então, fiquem de olho, né, a T-AT pode ser um veículo aí da temporada 3. E pra finalizar, manos falando só a questão de itens. Tipo assim, não tem muita graça, vou dizer assim, falar de novas armas. Porque a Epic Games sempre tá, né, tipo, colocando novas armas nos arquivos, modificando, alterando, né, sempre fazendo ali alterações. Então, a gente não tem uma gameplay, né, vou dizer assim, vazada de uma arma da próxima temporada. Mas todo mundo sabe, né, sempre chegam aí novas armas, então, né, pra compor a próxima loot pool. Por isso, né, esperem novos itens estarem chegando aí também. Só que um detalhe, tem um item diferenciado, né, que foi meio que vazado num pequeno vídeo, né, que a Epic Games tinha postado. Que pode ser um novo consumível, que é os donuts, né. As famosas rosquinhas aí, elas tinham meio que aparecido no vídeo. Então, a galera ficou teorizando que isso pode ser um próximo consumível. Então, fica aí, né, o alerta, né, de um novo consumível da próxima temporada. Aí, os donuts, beleza? E só pra finalizar aqui, na verdade, uma coisa que eu esqueci de falar do passe de batalha. É que o dono de mostardão, né, ao longo aí dessa última temporada, ele mostrou em vídeos que ele posta em redes sociais, bastante o R2-D2, né. Então, tá aí um personagem de Star Wars que pode estar chegando também no próximo passe. Não vai ser uma skin, né, não tem como o R2 ser uma skin. Então, ele pode ser um item ali, quem sabe, um tipo de asa delta, uma mochila, alguma coisa assim, né. Mas, enfim, né, fiquem ligados, o R2 pode chegar na próxima temporada, né. Próxima temporada que, claro, vai estar chegando o Darth Vader aí também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta a sua opinião a respeito das teorias que eu falei aqui. Quais teorias você acha que faz sentido, quais você acha que não faz sentido. Se você tem outra teoria de uma skin, de mudança no mapa, né. Fica à vontade para comentar aí embaixo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque me ajuda muito também. E, claro, né, fique ligado que amanhã vai ter o evento final aí da temporada 2. Então, é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!